Gente, estamos a 40 minutos de Belfast, uns 40 quilômetros de lá e a gente se encontra aqui, a gente está aqui numa fazenda que eu sempre procuro levar pra vocês, um inexistado, diferente e é beleza, aqui é uma beleza diferente, uma beleza natural diferente, é uma fazenda que era produtiva e hoje estão, são várias atividades. São 70 hectares aqui e só pra você dar uma olhadinha, tem o nosso conterrâneo aqui, minha amiga Yama que é do Peru, vizinha aqui na Irlanda, fez uma boa viagem pra chegar aqui nessa família. Umas vacas ali, uns tourinhos, um búfalo, olha que maravilha de pasto, olha que grama verde e vocês não vão acreditar o que a gente vai fazer aqui. É diferente mesmo, eu falo que a gente sempre busca o inusitado, o diferente, o exclusivo, tá? Eu não conhecia o que a gente vai fazer, nunca tinha ouvido falar, eu li. Só que eu tenho... eu estou ficando velhinho, né? Uma atividade que provavelmente vai me embrulhar aqui o meu estômago, ponta cabeça, vocês vão ver, mas vou mandar um pouquinho até lá, até vocês descobrirem isso junto comigo. E vai aparecer na vista, hein? Isso aqui você está no meio, isso era uma fazenda, é uma fazenda que hoje virou um... não vou falar mais nada não. Que loucura que é isso que... olha isso. Isso aqui é uma loucura ainda, vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aqui, se eu tenho estômago, eu estou ficando velhinho antes eu tenho estômago. Tem uma rampa aqui de pelo menos uns 800 metros, não tem uma pessoa aqui dentro. Aqui você tem, olha isso aqui, você tem um... agora eu estou entendendo. Está vendo? Você vai ali, pelo que eu estou entendendo, vamos duas pessoas, vai eu e provavelmente o diretor vai ali comigo, levando as expressões, espero que eu não... comite nele, acabei de tomar um copo de leite aqui de Yama, que eu já estou ficando meio azedo, torto. Olha aqui para onde nós vamos. Descer aqui, agora acho que você pode imaginar, né? As vaquinhas ali, a gente vai descer isso aqui com essa bola 2, essa atividade chama-se Zorbing. Então aqui pedindo para tirar o sapato, vamos tirar o sapato, tirar essa minha corrente aqui para não sair enforcada, não sei o que vai me esperar aqui embaixo. Isso aqui eu não passo aqui. Como que vocês me colocam? Eu não tenho mais idade para isso. Quem inventou isso aqui é muito louco, você sabe, viu? A temperatura está quente, aqui na Irlanda é frio, é uma bola, ela é toda em forma, você vê que tem duas entradas aqui e ela é toda costurada, você está aqui abaixo, ela está rígida, isso aqui tem que colar rápido, viu? Nossa, p*** a cabeça, tomei o leite, biscoito de oatmeal, nossa. A segurança não vai ser fácil, as coisas que me colocam para fazer. Nossa senhora, que pariu. Sem palavrão. Como é que está, Álvaro? É muito intenso? Não sei. Chegou? Chegou? Vamos sair. Onde é que nós estamos? Vira. Vira, Marcelo. Marcelo, vira a casa. Empurra aí, empurra aí, empurra aí, empurra aí. Fala sério, empurra aí. Empurra aí, empurra aí, empurra meu. Ai, p***. Nossa senhora. Cara, isso é uma tortura. É a sensação que você está rodando, você é a emoção de uma para onde você está indo. Você vai de lado, vai de frente. Estou até cansado, eu estou ofegante, está vendo? Você vai de lado, de frente, você pede, se você está descendo, se você está indo para o lado direito, se você está indo para o lado esquerdo. Pressão danada no seu corpo. Agora o mais difícil foi do jeito que a gente parou aqui, porque eu parei em cima dele. Isso aqui é uma tortura chinesa dos bons moldes irlandeses, porque... Estou suado. Caralho, estou suado. Mas vale a experiência. Vale a experiência. Um lugar maravilhoso. Eu vou tirar que isso aqui está me apertando, que nem um gato aqui. Aqui também. Vou sair fora aqui, porque está ficando uma sauna. Ok? Estou suado. É como se eu tivesse feito uns 10, 15 minutos correndo, porque eu estou exausto. Exausto. Mas o lugar aqui é um paraíso. Então vale a pena, que nem eu te disse, gastar a nossa adrenalina. É tanto paraíso, é tanta beleza esse norte da Irlanda, que você vem gastar um pouco da sua adrenalina aqui no meio de uma fazenda, 40 quilômetros, minutos de Belfast, vale muito a pena. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Não. Então, olha o canal. Tchau. 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 Amém.